O país conhece os impactos profundamente negativos para a vida dos portugueses e a atividade das micro, pequenas e médias empresas da subida do preço dos combustíveis. Uma realidade marcada por preços estruturalmente altos que conheceu nos últimos meses novos aumentos. O argumento das petrolíferas é a subida do preço do petróleo. O argumento do PSD e do CDS é, demagogicamente, a questão dos impostos. E o governo minoritário do PS finge que o problema não existe. Há razões de fundo para que Portugal se paguem dos mais altos preços pelos combustíveis em toda a União Europeia. A privatização da Galp por governos PS, PSD e CDS. A liberalização dos preços dos combustíveis por um governo PSD e CDS, na altura com o apoio do próprio Partido Socialista. A cartelização dos preços pelas petrolíferas, assegurando-lhes vultuosos lucros. A ausência de uma política liberta dos interesses dos monopólios que tenha como objetivo assegurar a soberania e a segurança energética do país. Na verdade, a disponibilidade, a segurança do previsionamento e o preço da energia, neste caso dos combustíveis, constituem variáveis estratégicas incontornáveis para o país. Portugal, desde a privatização da Galp e da liberalização dos preços, ficou privado de importantes instrumentos de intervenção económica e de defesa da soberania nacional. Olhemos para a questão dos lucros. Quando muito se fala dos superlucros ou rendas excessivas das empresas do sistema eletroprodutor, é importante que se olhe também para os superlucros das gasolineiras. Os lucros da Galp ascenderam em 2017, na continuidade de anos anteriores, a 602 milhões de euros, dos quais 423 milhões serão entregues sobre a forma de dividendos aos seus acionistas, aumentando assim a sua remuneração em mais de 10% face ao ano de 2016. Os lucros da Galp não fazem esquecer os lucros da Repsol, da BPP ou de outras grandes multinacionais. Mas a verdade é que se não tivesse sido privatizada, a Galp seria hoje uma peça-chave na redução da fatura dos combustíveis no nosso país, se fosse o Estado português a deter o seu controle. As margens destas empresas, face à exceção do preço do petróleo, têm vindo a crescer nos últimos anos. Subindo os preços sempre que o preço do barril sobe e travando as descidas, mesmo quando o preço do barril de petróleo desce. Avaliamos também a questão dos impostos. Ao longo dos anos, os sucessivos governos de PS, PSD e CDS aumentaram os impostos sobre o consumo e os rendimentos do trabalho. Ao mesmo tempo que os foram reduzindo para o grande capital, aprofundando injustiças e desigualdades na sociedade portuguesa. A carga fiscal sobre os produtos energéticos é bem reveladora desse percurso. Lembremos-nos da subida do IVA sobre a eletricidade e gás natural para a taxa máxima de 23% promovida pelo governo PSD e CDS no tempo da troika. Lembremos-nos do adicional sobre o ISP, introduzido em 2016 pelo governo minoritário do PS, face ao recuo nas receitas fiscais por via da redução do preço do barril de petróleo, sujeito ao seu ajustamento do corrente da subida do preço do petróleo, entretanto verificada. Recordemos que o IVA sobre o gás óleo ou a gasolina, por responsabilidade destes três partidos também, incide também sobre outros impostos, o que é na prática uma dupla tributação. Para o PCP, a situação no preço dos combustíveis é preocupante e requer medidas imediatas. Mas reclama também outras opções estratégicas que garantam a diminuição estrutural dos preços e da dependência do país face a alterações bruscas ou mesmo incontroláveis no plano internacional. As manobras que o PSD e o CDS promovem em torno deste tema visam apenas branquear as suas responsabilidades e proteger os lucros das petrolíferas. Não contem que o PCP, para essa encenação, conta isso sim com uma intervenção séria e combativa em defesa dos interesses do país. É preciso dar cumprimento à resolução que, por iniciativa do PCP, foi aprovada na Assembleia da República sobre esta matéria e que, entre outras medidas, apontava para uma auditoria global independente ao mercado dos combustíveis, o que manifestamente não foi feito pela autoridade da concorrência, a difusão do uso de combustíveis alternativos, com a instalação de uma rede nacional de gás natural comprimido, o reforço da rede de GPL e a criação de condições para o uso de gás natural liquefeito em transportes rodoviários pesados, a criação de um sistema de preços de combustíveis regulados, estabelecendo um mecanismo de preços máximos, tendo como referência os preços médios antes de impostos da zona euro. Medidas que o Governo minoritário do PS se tem recusado a aplicar e que, se já tivessem sido tomadas, teriam poupado o povo português à escalada de preços que se verificou nos últimos meses. O PCP considera que é necessário e possível reduzir no imediato o preço dos combustíveis e tomará as iniciativas legislativas necessárias à sua concretização. Desde logo, põe fim à dupla tributação do IVA, que incide sobre o gás óleo e a gasolina, mas também exigindo do Governo a não aplicação do chamado adicional ao ISP, assegurando a neutralidade fiscal com que o Governo se comprometeu em 2016. É também necessário reduzir a incorporação objetiva de biocombustíveis para os 5,5%, à semelhança, aliás, do que fez-se Espanha, retirando desta forma uma pressão adicional sobre os preços por via de um instrumento que é contraditório, seja no plano ambiental, seja no plano económico. É necessário aprofundar uma política de apoio aos setores produtivos, agricultura, pescas, transporte de passageiros e mercadorias, aprofundando os avanços alcançados por proposta do PCP nos últimos orçamentos do Estado, mesmo que há quem do necessário nos apoios ao gás óleo agrícola e à gasolina nas pescas. O PCP vai também tomar a iniciativa de chamar com urgência à Assembleia da República, o Ministro da Economia e o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, bem como a Autoridade da Concorrência, a quem será também requerido o relatório global dos trabalhos realizados por esta estrutura, que suportaram as conclusões referidas no seu último comunicado de 5 de julho. O país precisa de medidas urgentes para responder a um problema que se pode vir ainda a agravar mais. As propostas do PCP, visando responder ao significativo aumento dos preços, não prescindem de um olhar mais amplo para a energia em todas as suas principais vertentes. Combustíveis fósseis, eletricidade e gás natural e uma articulada consideração dos problemas dos transportes. O que exige a definição de uma estratégia base de um Plano Nacional Energético que reduz os consumos e o déficit energético, com programas de utilização racional da energia e acréscimos de eficiência energética nos transportes, nos edifícios, com prioridade para os edifícios públicos e na indústria, redução da intensidade energética na atividade industrial e a diversificação das fontes de energia no quadro do declínio das disponibilidades de combustíveis fósseis à escala internacional. Propostas que não são separáveis da valorização dos direitos e remuneração dos trabalhadores, aspecto tão mais central quanto está em curso uma luta dos trabalhadores da Petrogal em defesa da contratação coletiva. O país precisa de outra política, uma política patriótica e de esquerda que coloque como objetivo a recuperação do controle público deste setor, a começar pela Galp como questão central, não apenas dos preços, mas da própria soberania e segurança energética do país. É nesse sentido que o PCP intervirá.